Ceremonia a atribuição com decoração para veteranos nebesimores no Sira-Nibemateona e a tempo fundo incluímos cidadão estrangeiro na rua, jornalista Zizkia Rússia Holanda no Maxtal, Rússia Inglaterra. Estado foi reconhecimento para a Sira também a contribuição durante a processo de luta timor-oeste em Nianba, o Conrassi Khan. Presidente da República, Francisco Guterres, Luoloyanea Discurso Hateten, o Sira-Nia dedicação Teiros Tomate, a Libertação Nacional Timor-oeste, hoje em lorão sai nação independente. vai ter luta e a libertação nacional. O veterano será né, o Sira-Nio quatro, todo, Sira-Nio 6 é uma, o bem-estar, não é minha família, nós temos sacrifício, o Ai-Oi, o Ai-Oi, o Ai-Oi, o A-Qua me tem meio coletivo ainda. Infelizmente, o Sira-Nio está aqui, no lo resta em torno, não é, não é rua, não é rua, não é rua, não é rua. O S woodneiro, não é rua, 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 não é rua. de Ucoã. E agora, será a vela, a toda a missão que o veterano seriam e a tempo Ucoã, e também, o povo que se quer não morrer. A família era assim, seriam sacrifícios absolutos no domínio deles. E aí, isso tem que reconhecer os papel incontornável que se tinha viver e seriam de ver o grande nunca atido. E essa é a minha responsabilidade do lugar nós, no domínio dos Se for. a vida desde no serão do orgulho do mundo? É isso. Doce, os pais, talvez, estamos em relação a vocês. Não há muitos não não. Mas, o para eles Oitá órfão-saludo licenciar, amigou veterano-síra, o de cima com decoração amanina-niana. Maiorim-i-anê, maualim-lua, ida-u-si-do-lésia, no-ida-u-si-a-austrália, órfão-u-si-membro-comitê-central-fretilin, nem-lua, salvou-se-maulia, não-saldou-sa-bidia. O antia-crua-ne-farramá-lo, e a consequência foi no Moris Kietak-malu, durante o Tinar-há-lo. A cerimônia com decoração, ida-nê, ser-na-i-rua-hetam-malu. E é dia 25 de novembro de 2019, primeira vez, eita-nia-raidova em Timor-Leste. Rai-ne-bê-se-nia, ama-no-inan, força-me-vida-ra-sic, por-i-eta-u-por-a-sic-a-não-dor. A cerimônia com decoração, ida-nê, realiza e recinto palácio-governo, nebemarca a presença, o sim-membro-governo-parlamento, no nem-mas-corpo-diplomático-sirá. Eusebio de Oliveira, Batli Saramento, Diamen.